Ora bem, mais uma react, desta vez vamos reagir a um vídeo brasileiro, portanto temos aqui uma pessoa brasileira que vai falar sobre o nosso campeonato português e acho que há um facto um facto que ele não sabia e que se calhar eu também não sei, sobre cada equipa portuguesa, portanto vamos lá ver achei curioso este vídeo, feito por uma pessoa brasileira, e vamos embora, não se esqueçam de se inscrever ao canal se inscrevam, tá bem, se inscrevam likezinho comentem, tá bem vamos lá ver o que é que ele tem para dizer sobre o nosso, não é campeonato mas cada equipa portuguesa tem um facto que nós não conhecemos. Você sabia que o Sporting disputou a primeira partida de Liga dos Campeões da história isso é uma coisa que muita gente não sabe já o Benfica chegou na final da Champions sete vezes enquanto que no Campeonato Português tem um time que não pode jogar em sua própria casa e é obrigado a viajar 80 quilômetros para poder disputar uma partida que loucura então nesse vídeo vamos ver um fato que você não sabia sobre cada um dos 18 times do Campeonato Português começando com o primeiro da lista e para a gente fazer em ordem alfabética já vamos começar com um time que tu talvez não conhecia o Aroca esse é um time da cidade chamada Aroca e tiveram crescimento meteórico em 2007 estavam na 5ª divisão e foram subindo muito rápido até que em 2014 já estrearam na 1ª divisão portuguesa muito bem muito bem em 2016 pela primeira vez na história se classificaram para a Europa League e atenção que neste percurso do Aroca Jorge Gabriel da RTP foi treinador do Aroca e eu creio que foi na 3ª divisão acho que foi na 3ª divisão só caíram para o Olimpiakos da Grécia foram igual um foguete depois até teve uns períodos de queda mas desde 2021 jogam na 1ª divisão é um time tão pequeno que a transferência mais cara da história do Aroca foi literalmente de um goleiro por 300 mil euros pois é e se o Aroca é pequeno o próximo da lista é o que disputou 7 finais de Champions League o esporte Lisboa e Benfica não é zoeira eles foram para a final eeeeeeeeeee e com caralho Mats Magnunsen Hernani Ricardo Gomes Samuel Aldair Silvino Vitor Paneira Souza Jonas Tern Valdo e Pacheco Ricardo Gomes e Samuel europeia várias vezes se o Benfica ganhasse todas as finais que disputou seria até maior que o Barcelona e Bayern de Munique a primeira vez que o Benfica chegou na final foi em 1961 quando encararam o Barcelona e ganharam por 3x1 se sagrando campeão europeu aí no ano seguinte já com o Eusébio no time foram de novo e encararam o grande Real Madrid de Puskas e de Stefano mas o Benfica não teve medo e ganharam por 5x3 duas taças em sequência aí em 1963 adivinha o que aconteceu? foram para a final de novo sim aquele Benfica era uma máquina mas dessa vez contra a Inter de Milão foram derrotados e a partir desse vice os caras disputaram outras 4 finais mas se deram muito mal depois do vice em 63 foram vices de novo em 65 perdendo outra vez para a Inter em 1968 tomaram 4 isto não é isto não é um facto sobre os clubes portugueses isto é quase uma história curtinha dos clubes portugueses Aroca Benfica as finais europeias 4-1 do Manchester United nesses anos 60 foram para muitas decisões mas depois disso deram uma parada em 1988 voltaram para a final mas contra o PSV perderam nos pênaltis e por fim em 1990 chegou de novo mas contra o Milan perdeu outra vez acumulando seu quinto vice imagina o Benfica podia ser épta campeão europeu mas perdeu 5 finais por outro lado se não tem tanta Champions quanto poderiam em Portugal dominam são os maiores campeões do campeonato português da Copa de Portugal e da Taça da Liga são os maiores campeões de tudo então mais rico também o elenco dos caras é avaliado em 360 milhões de euros isso é um valor de mercado 12 vezes maior que o próximo da lista o Boa Vista esse é um time que se tu não é de Portugal Armando olha o Armando quase não ouve falar eles são da cidade de Porto jogam no estádio do Bessa e são chamados de achedrezados foda-se que trabalho fantástico meu o trabalho deste gajo brasileiro é fantástico meu olha a pesquisa do miúdo a pesquisa do miúdo para falar dos clubes portugueses porra ele vai falar de todos não é? incrível pá o miúdo incrível não devia conhecer a Liga Portuguesa não? então ele diz que não conheceu o Aroca nunca ouviu falar do Aroca incrível bom tu já deve imaginar é só abrir a wikipédia ah capa estava a ver agora esse time fez história martelinho no começo dos anos 2000 realizado Ricardo Sanches Paulo Turra Petit Pedro Emanuel este aqui não estou a ver quem é o Pistoleiro Silva Freixó e estes três eu conheço só que não me estou a lembrar do nome não me estou a lembrar do nome Freixó é este 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 eu conheço só que não me estou a lembrar do nome este é que eu não sei quem é este este não me lembro o pai do piso e pelos olhos não mas eu não me lembro não me lembro eu sei quem são mas não me lembro não me lembro um negócio impressionante tu já deve saber que o campeonato português é literalmente dominado pelos três maiores times tipo literalmente ninguém ganha além deles o único fora do trio que tinha conseguido conquistar a liga tinha sido um lá em 1946 tirando esse só os três maiores ganhavam o campeonato até que na temporada 2000-2001 Boa Vista foi lá e com 23 vitórias e só 3 derrotas terminou com um ponto a mais que o Porto para se sagrar campeão português foi um bagulho histórico pela primeira vez em 50 anos o domínio do trio foi quebrado e o Boa Vista era o campeão esse é o maior orgulho de sua torcida e depois daquele dia nenhum outro clube repetiu esse efeito e se em Portugal existe esse trio de ferro o time que fica praticamente colado neles como o quarto melhor é um que tem um estádio incrível o Braga o Braga é realmente um time forte está disputando essa liga dos campeões e sempre termina no top 4 da liga temporada passada foram o terceiro lugar não à toa que tem também um baita investimento com um valor de mercado de 126 milhões de euros e o estádio dos caras é muito da hora ele tem o apelido de A Pedreira e fica na encosta de um monte não tem uma capacidade tão grande 30 mil lugares mas ele tem um design único e essa montanha do lado deixa muito bonito e já chegaram até numa final europeia em 2011 alcançaram a decisão da Europa League e só perderam pro Porto por 1 a 0 e um técnico que treinou o Braga foi o famoso Abel Ferreira ele treinou por 2 anos o Braga B e em mais 2 anos o time principal a estreia do Abel como técnico e o time principal foi pelo Braga e se o Braga é um time conhecido o próximo da lista é um que se tu não é de Portugal provavelmente nunca ouviu falar claro claro tanto que esse time tem um estádio pra só 2.500 pessoas o Casa Pia esse time é da capital Lisboa mas só pelo estádio tu já consegue ter uma noção do tamanho dele e a casa deles não tá pronta pra receber os jogos da primeira divisão conseguiram subir pra Elite mas o estádio não evoluiu então tão jogando num que fica a 80km de casa olha o tanto que a torcida tem que viajar e o Casa Pia na verdade é bem antigo tem mais de 100 anos mas o negócio é que só subiram pra Elite pela primeira vez no ano passado agora que estão no seu áudio tá ligado? então tem pouco investimento a maior compra da história deles foi nesse ano quando compraram meia Pablo Roberto do Vila Nova de Goiás por 200 mil euros mas beleza saindo de Lisboa vamos agora pro Norte e Portugal falar de outro time que tu talvez não conhecia o Chaves eles tem esse nome porque são da cidade Chaves bem no Norte mesmo na divisa com a Espanha e a maior conquista deles foi ter sido vice da segunda divisão em 2016 pois é não tem título nem de segundona e um cara que passou pela categoria de base do Chaves foi o atacante Pedro Gonçalves que hoje está no Sporting ele cresceu tanto que hoje só o Pedro Gonçalves sozinho tem mais que o dobro do valor de mercado do time inteiro do Chaves e sabe quem que é o goleiro deles hoje? o Hugo Souza sim, ninguém lembrava onde ele estava mas está emprestado pro Chaves ninguém lembrava onde ele estava mas está no Chaves tá pá hum que no último jogo fez um penalti sim na cabeça do Nelson Oliveira no jogo contra a Vitória que ninguém se lembrava onde é que ele estava ai meu Deus e fica aí que daqui a pouco vamos falar dos outros dois times o trio de ferro falar qual que foi o trio de ferro eu percebi o time de ferro o trio de ferro ok o único time de Portugal a ganhar ele estava a falar no Brasil eu sei pai eu sei cara eu sei eu sei eu quando estou a reagir também estou a brincar não é? o trio de clubes e até um time que foi disputar um jogo de Europa League sem colocar nenhum europeu em campo agora indo pro próximo time da lista chegamos num com um nome interessante o Estoril Praia ele é da cidade de Estoril perto de Lisboa que tem praia olha que nome criativo e o escudo é um sol assim como tem no Brasil na cidade e por ter essas cores são chamados de Canarinhos seleção brasileira que lute e eles já são maiores que o Chaves conquistaram a segunda divisão Andy onde é que está aí o pessoal do Chaves o Estoril é maior que o Chaves opa não fui eu que disse foi ele tá o Estoril Praia é maior que o Chaves então algumas vezes a última foi em 2021 e um cara que passou pelo Estoril Praia foi o grande Pauleta ele era o maior artilheiro da seleção portuguesa até o Cristiano ultrapassar e outro que jogou por lá foi o Danilo Pereira que atuou na base do Estoril e agora está no Paris e o time com o menor investimento do campeonato português não é ele mas isso João Ribeiro isso é boca para o barulho porque os adeptos do Braga também dizem que o Braga é o quarto grande mas é o Boa Vista e o Bolonês que tem um título nacional é sempre boca para o barulho entende numa brincadeira numa brincadeira isso não passa de uma react e de uma brincadeira é sempre boa para o barulho portanto o Estoril é maior que Chaves por causa daquela final ok estrela da Amadora o Estrela da Amadora é da cidade de Amadora e tem o menor valor de mercado de todo o campeonato o elenco inteiro vale 11 milhões de euros isso é um valor de mercado parecido com o do Novo Horizontino imaginei disputando a primeira divisão acontece que esse time na verdade mais uma garfada mais uma garfada isso é mais uma garfada um clube do nosso campeonato que vale 11 milhões o Novo o que é? o Novo o que é? em Cui inteiro vale 11 milhões de euros isso é um valor de mercado parecido com o do Novo Horizontino Novo Horizontino né imaginei disputando a primeira divisão acontece que esse time na verdade tinha tudo Miguel Cheinho e Abel Xivier Estrela nem existir o Estrela da Amadora original foi extinto em 2011 por conta de problemas financeiros e sumiram do mapa aí só foi em 2020 anos depois que conseguiram se juntar com outro clube que estava na segundona e voltar ao futebol então o Estrela da Amadora com essa diretoria e etc é o time mais novo do campeonato só tem 3 anos de existência e outro time que sumiu mas voltou foi o Esporte em clube Farense mas não por problema financeiro e sim por Ruizice mesmo esse é um clube muito antigo tem a mesma idade do Corinthians fundado em 1910 e se tem um time Ioiô é o Farense pra tu ter noção na temporada 2001-2002 eles estavam na elite portuguesa até aí tudo bem mas depois não foi por questões financeiras foi Ruizice mesmo cara é o time Ioiô sempre a subir sempre a deixe é o Ioiô é o Farense Farense pois foram decaindo demais em 2006 caíram pra acredite sexta divisão caíram tanto que literalmente saíram do campeonato nacional e foram jogar o regional praticamente sumiram do futebol mas foram se reerguendo aos poucos voltando a subir e em 2020 estavam de volta pra elite imagina foram pro fundo do poço e voltaram sabe quem que jogou pelo Farense nos anos 80 o meio campo Jorge Jesus sim então beleza indo pro próximo time chega num bem rico mas que ainda é pequeno vamos ao Xavi um clube rico mas que ainda é pequeno é por causa das vendas não é vamos ouvir o Famalicão se tu fama olha e este já não está lá João Pedro Souza já foi se tu não é de Portugal talvez nunca nem ouviu falar mas o Famalicão tem o valor de mercado ah pô está aqui o pote claro claro e lameiras guga e tony martinez e o lateral direito ou epa fugiu meu nome fábio martins fábio martins se tu não é de Portugal talvez nunca nem ouviu falar mas o Famalicão tem o valor de mercado olha o Otávio olha quatro vezes maior que o do Farense 44 milhões de euros eles só ficam atrás do trio de ferro e do Braga tá ligado do Manuel Garte medo do Paris então foi o próprio Famalicão que trouxe o Uruguai pra Europa pagando 9 milhões de euros e foram eles também que venderam o atacante Pedro Gonçalves pro Sporting os caras não são pouca coisa e isso porque o dono do clube é literalmente o mesmo de outro timaço o Atlético de Madrid esse cara chamado Widenoffer é um bilionário que além de dono do Famalicão é dono de um terço do Atlético três razões para se reunir com os missionários de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias mas mesmo com tudo isso o estádio dele só não sabias Bobuda sabes porquê que não sabias porque o que corre na internet é que é Lavandaria Mendes porque quando não se sabe das coisas acabam por apanhar o elo mais fácil que é o Jorge Mendes né ainda por cima está lá o Miguel Ribeiro né é normal só tem 5 mil lugares e tu já imaginou um time pular da terceira divisão pré-elite de um ano para o outro sim aqui no Brasil a gente tem o Fluminense que pulou da série C para a série A em 99 agora em Portugal quem fez isso foi o Gil Vicente também mas eu acho que eles vão mudar eu acho que eles vão mudar com calma eu acho que o Fama vai mudar porque eu acho que o projeto é desportivo ou financeiro está a começar a ter lucros e muito bons para depois remodelar ali o estádio e dar seguimento a isso é o que eu acho ainda estão em contentores eu sei o pessoal os jogadores a equiparem se dá para ver que eles saem dos contentores os balneários mas eu acho que aquilo vai ser melhorado na temporada 2018-19 e na 2019-20 estavam na elite um feito único mas eles ganharam essa vaga porque anos antes em 2006 foram punidos para a escalação irregular de um jogador e foram rebaixados aí 10 anos depois o Tribunal de Português o Fiúza eu tive um episódio com o Fiúza cara a cara na administração da sada do Gil Vicente sabe o presidente do clube porra olha o Fiúza vou mandar vou já mandar matar o leitão e champanhe para todos champanhe para todos Portugal foi lá anulou essas decisões e disse para colocar eles de volta na elite então depois de um acordo com outro clube em 2019 pularam da terceira para a primeira e indo no norte de Portugal a gente encontra um time chamado Moreirense olhando assim as pessoas podem até não dar muita importância mas o Moreirense é um dos únicos times do país a ganhar um campeonato de elite em 2017 eles derrotaram o Benfica nas semifinais por 3x1 e na decisão contra o Braga ganharam por 1x0 para conquistar a taça da liga e olha isso um campeonato da elite taça da liga com calma né o maior título da história deles e hoje são também os atuais campeões da segunda divisão mas uma coisa que o Moreirense pode se orgulhar é de ter tomado o primeiro gol da carreira do Cristiano Ronaldo pois é com só 17 anos o Cristiano meteu dois gols no Moreirense lá em outubro de 2002 e outro time de Portugal que termina com o Ense é ele o Portimonense ele é da cidade Portimão no extremo sul do país e um cara que veio da base do clube e almeia João Moutinho mas a venda mais cara da história dele este é que eu não sabia o Moutinho foi do Portimonense para o Sporting na formação certo eu nem sabia que o Moutinho estava em Portimão ai sabias eu não sabia eu não sabia eles aconteceram em 2019 quando fizeram um negócio que eu não sei ele é algarvio eu não sabia não sabia aconteceu em 2019 jogava pelo clube japonês chamado Shoya Nakajima era um cara normal mas estava fazendo uma boa campanha na liga era um cara normal claro que é um cara normal então é um jogador normal um jogador normal não é um cara normal não é ai apareceu os árabes do Aldo Rail e compraram ele por sabe quanto 35 milhões de euros 150 milhões de reais acredite e para os caras do Aldo Rail foi uma compra tão ruim que esse cara ficou no Oriente Médio Porto o Portemunense vendeu por 35 milhões do Nakajima eu não ouvi isso não eu não ouvi nada disso uma boa campanha na liga ai apareceu os árabes do Aldo Rail e compraram ele por sabe quanto 35 milhões de euros 150 milhões de reais acredite e para os caras do Aldo 35 milhões não pode não eu não vou ao transfer market que eu estou a fazer a Riago vamos ver depois depois 35 milhões o Portemunense encaixou obrigado pelo Folo obrigado é o Theo que era o empresário do Hulk 35 12 então agora que a gente falou desses times menos conhecidos no transfer market está por 35 milhões fora de Portugal a gente chega nele no grande futebol clube do Porto o time que joga no estádio do Dragão briga pelo título de maior clube do país é o único português a ganhar o Mundial e diferente do Benfica o Porto tem 100% de aproveitamento e decisões de Champions duas finais dois títulos a primeira em 1987 a última em 2004 com o Mourinho nunca perdeu a decisão aí foram além e também levaram o Mundial nessas duas vezes enquanto lá atrás o Benfica não ganhou tá ligado mas voltando tá ligado para Portugal o Porto realmente quebrou recordes gigantes primeiro que nos anos 90 Emílio Peixe Vitor Bahia Jorge Costa Capucho Jardel Aloísio Embaixo Esquardinha Secretário Deco Zalbich e Drulobich Equipamento da Rebigres e que um caralho eles levaram a liga cinco vezes seguidas o que ninguém nunca mais repetiu e tirando as temporadas que foram Benny McCarthy e Alenicev Bozingua Derley Carlos Alberto Ricardo Costa Nuno Oi Manish o lateral direito o Pedro o do Chelsea e este é o Ian Caus quer dizer Pedro Mendes é este o Vitória Paulo Ferreira é isso Paulo Ferreira e o central do Boa Vista o estamos a faltar o nome Pedro Emanuel muito obrigado muito obrigado Pedro Emanuel Pedro Emanuel campeões da Champions a melhor campanha da história é pá aqui é diferente Elton o colombiano Rolando Fernando Otamendi Hulk Guarín já Guarín Guarín Mutinho Falcão Rodrigues o Cebolas Saponaro e o lateral esquerdo dá-me a faltar o nome e este 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 Álvaro Pereira Álvaro Pereira é isso olha a final de 2010 2011 quando dominaram de um jeito impressionante em 2011 eles conquistaram e Raúl Meirelles olha estás a ver olha o o o médio defensivo Varela Rolando Vilas Boas Maicon Cebolas Falcão como é que se chama Souza Souza isso Souza a taça de Portugal o campeonato português e a Europa League Ruben Mikael ai com caralho foda se há gajos que já nem me lembrava e o central que nem se equipou aquele central que o Porto tinha Beluti tá aqui Beluti como é que se chama este central quer dizer que também o fato de este central é o Seriano obrigado amigo Seriano ganharam a triplice e coroa Seriano e mais que isso no campeonato português os caras foram campeões invictos não perderam nenhum jogo mas em pontos a melhor campanha aconteceu mais recentemente quando em 2022 terminaram por 91 pontos em 34 jogos aproveitamento de 89% o Porto é um time gigante então tá antes de falar do terceiro time do trio de ferro vamos pra um que fica numa cidade perto do Porto o Rio Ave a distância do estágio do Porto pro do Rio Ave é de só 25 km isto é top meu é um vídeo muito top meu mas a diferença entre os dois é gigantesca enquanto o Porto tem um valor de mercado de 289 milhões de euros o elenco do Rio Ave vale 14 milhões 20 vezes menos mas o Rio Ave já jogou campeonatos europeus em 2014 foram pra faz de grupos da Europa League e mais recentemente nas qualificatórias da Europa League em 2020 eles eliminaram Besiktas e quase eliminaram o Milan quando pagar pra faz de grupos eles empataram em 2x2 com gol do Milan no último minuto e só perderam nos pênaltis por 9x8 até o Donnarumma cobrou um pênalti Pedro Pedro Costa obrigado pelo teu resub pelo Prime 5mezinhos muito obrigado e com caralho eu lembro-me deste jogo eu lembro-me este o Donnarumma eu lembro-me muito bem pênaltis por 9x8 até o Donnarumma cobrou um pênalti pensa num jogão o Rio Ave cresceu demais ali então agora vamos voltar pra capital e pro estádio José Alvalade falar dele o Sporting Portugal não diga Sporting de Lisboa tá estes estrangeiros tem a mania do Sporting de Lisboa olha o Nuno Santos com cabelo aqui ah que luxo no grande Nuno Santos pá e João Mário aqui atrás olha o João Mário João Pereira Neto Adan foda-se olha o Antunes ai que caralho Coatas Ruben Amorim aqui Pedro Porro olha o extremo do Equador Gonzalo Gonzalo é isso Gonzalo Plata o Sporting é o terceiro maior campeão nacional com 19 títulos a última taça vem em 2021 quando ganharam com aproveitamento incrível mas em número de taças eles acabaram ficando muito pra trás do Porto porque a última que ganharam antes dessa tinha sido lá em 2002 eles levaram esse e com caraças e com caraças porque a última que ganham Sapinto Jardel Beto e com Sapinto e com caraças eu acho que o Sporting quando foi aqui campeão eu acho que jogou era num campeonato que tinham Salgueiros acho eu eu acho que fui ver um jogo à maia entre o Salgueiros e o Sporting desse ano eu não foi nesse jogo que o Sporting foi campeão aí foi o de antes ah ok 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 99 2000 é que foi com o Salgueiros ok 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 o que ganharam antes dessa tinha sido lá em 2002 eles levaram esse título e meses depois nesse mesmo ano um jovem de só 17 anos subiu da base pro profissional o Cristiano Ronaldo ele tava na base e em setembro de 2002 fez sua estreia hoje na partida seguinte em outubro marcou seus dois primeiros gols e além do Cristiano outros famosos passaram pela base do Sporting como o Figo Rui Patricio Eric Dier Nuno Mendes Rafael Leão e etc mas se hoje o Sporting não é a maior força no passado nos anos 50 ostentavam o título de maior campeão de Portugal e sabe o que também teve nos anos 50 a inauguração da Liga dos Campeões na temporada 55-56 aí no dia 4 de setembro de 1955 Sporting partizando a Iugoslávia entraram a campo fazendo a primeira partida da história da Champions não sabia incrível mas em competições europeias o Sporting nunca conseguiu ir muito longe o único título internacional que tem é pá evitem essas mensagens né vocês chegaram agora não conhecem o canal Joga Simples pá evitem essas mensagens tá bem bora da taça os vencedores de taça de 64 tirando isso o mais longe que chegaram foi no ano de 2005 quando acabaram dando azar naquele ano eles se classificaram para a final epá eu aqui já não acerto Ricardo Rochenbeck Polga Custódio Pedro Barbosa está-me a faltar este Sapinto Lietzan Rui Jorge epá este gajo está-me na língua meu é na carer ok Rogério e este e como é que se chama e este do Alá do Alá gajo na frente do ataque ui ui do Alá ok e eu vi meu o CSK do Moscou os gajos tinham o Wagner Love né na frente poda-se eu vi este jogo meu Deus do céu meu Deus o CSK Moscou do Wagner Love acabaram derrotados que bad então agora chegamos no time que tem na minha opinião um dos escudos mais bonitos de todos vitória vitória de Guimarães os caras tem um guerreiro no escudo top demais como o próprio Daniel Carvalho Daniel Carvalho também eu estava a ver eu estava a ver a final aqui em casa pai o ser em Alvalade e o perder com o CSK por 3-2 acho eu poda-se aquilo deve ter sido meu deve ter sido uma cena meu ninguém deseja ninguém não é cidade berço como é que ele chamou o clube peraí que bad então agora chegamos no time que tem na minha opinião um dos escudos mais bonitos de todos o vitória de Guimarães Russianback em Cuba epa vitória de Guimarães o pessoal é foi ok opa nada a dizer é vitória supor o clube o pessoal diz vitória de Guimarães está a dizer os caras têm um guerreiro no escudo top demais os caras têm um guerreiro no escudo amiga Afonso Henriques o primeiro rei de Portugal mas qual guerreiro homem mas qual guerreiro homem ai foda-se o gajo foi mesmo a história dos clubes foi mesmo ali a historiezinha e chega aqui ao vitória foda-se como o próprio nome diz é um time das cidades de Guimarães e já disputaram a elite portuguesa 79 vezes ele só não tem mais participações que o trio de ferro que nunca foi rebaixado em títulos nacionais eles têm dois a supertaça 88 é pá é pá não me arrisco aqui já não arrisco amigo Neno é pá já não arrisco aqui não conheço não me lembro é único que eu sei é o Neno o resto já não pá peço desculpa aos vitórios às vezes não me lembro pá esta cara numa estranha é esta e esta aqui o capitão é mas não me lembro pá já é muito o Cascabel o Paulinho Cascabel o Ponta não está aqui não não está aqui o Paulinho Cascabel ele também tinha bigode acho eu é o lado Neno não 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 é não é e a Taça de Portugal em 2013 mas o Vitória poderia ser muito maior porque além desses títulos também tem nove vícios eles perderam seis finais de Taça de Portugal e três de Taça da Liga eeeh seis finais que perderam Taça de Portugal e três de Taça da Liga nove ih um caralho nove três de Taça da Liga foi o que eu disse seis de Taça de Portugal três de Taça da Liga nove olha mas o Vitória poderia ser muito maior porque além desses títulos também tem nove vices eles perderam seis finais de Taça de Portugal e três de Taça da Liga ele enganou-se pois super Taça ok super Taça ok super Taça são os ex do vice profissional aconteceu justamente pelo Vitória de Guimarães ele saiu do sub-20 da Havaí e foi pra lá e se Vitória de Guimarães praticamente sempre teve na primeira divisão o Vizela é um dos que mais jogou a terceirona eles já jogaram esse nível do futebol português em mais de 20 temporadas até que em 2020 subiram pra segunda divisão e em 2021 se classificaram pra elite do nada o Vizela cresceu demais e agora tá no seu auge na história e esse é um time que também gosta de estrangeiros pra tu ver dos 26 do elenco dessa temporada só 7 nasceu em Portugal eles tem brasileiro como o lateral Matheus Pereira que era do Cruzeiro jogador argentino árabe croata espanhol e até o técnico espanhol a dúvida é qual idioma fala no vestiário já não é este agora é o Ruben de la Barrera Pablo Villar já não é bem acompanhado muito bem acompanhado mas e aí qual que é o teu time favorito de Portugal comenta aí embaixo e se gostou desse vídeo dá uma olhada nos outros que já postei acho que tu vai gostar então beleza valeu e tchau você sabia que vamos lá então e tchau vamos lá ver isto o guerreiro do escudo do vitário de Guimarães é Dom Afonso Henriques o primeiro rei de Portugal ok isso e o pessoal todo aqui ah mas toda a gente olha 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 tudo a corrigir o Dom Afonso Henriques mas o guerreiro no escudo do vitário de Guimarães no emblema do vitário de Guimarães não é? olha olha o outro vitário de Setúbal dizes que o maior a maior conquista dos Chaves foi a vice na segunda liga mas podias dizer que participou na taça UEFA ok o homem não sabe tudo né? epá mas isto é perfeito um vídeo de uma pessoa que não é portuguesa e que fala do nosso campeonato da forma como ele falou das equipas do nosso campeonato isto é epá é incrível irmão gostei muito do vídeo tá? quem me trouxe o vídeo aqui para reagir muito bom espetacular até eu sou um adepto fervoroso do nosso campeonato e das equipas portuguesas havia ali curiosidades que eu não não sabia o próprio João Moutinho é algarvio pá não sabia o Sporting fez a estreia na Liga dos Campeões na década de 50 também não sabia pá parabéns gostem muito do vídeo não se esqueçam de dar o likezinho no vídeo nesta react subscrevam o canal e estamos aí para mais reacts aqui no canal Clips do Joga